A Outra Mãe, História de Autor Desconhecido Neide tinha somente 14 anos quando resolveu deixar a roça e tentar a vida na cidade grande. Chegou ao Rio de Janeiro e sem qualificação profissional alguma, teve algumas dificuldades. Minha avó a admitiu em sua casa e a ensinou a cozinhar, arrumar a casa e até andar pelas ruas sem medo. Os anos se passaram. Quando eu tinha somente três meses de vida, Neide foi morar conosco e ser a minha babá. Mais anos se passaram, nasceram meus irmãos. Algumas babás chegaram e foram embora e Neide ficou. Babá de três crianças com pouco mais de um ano de diferença entre si. O que é uma babá? É alguém que é paga para trocar fraldas, levar as crianças à pracinha, brincar, pôr para dormir? Pois é, acho que Neide nunca foi minha babá. Não que ela não tenha feito tudo isso, mas nunca o fez como babá somente. Neide me ensinou, por exemplo, a fazer conta de dividir e no ano seguinte ao meu irmão e no seguinte à minha irmã. Isso foi uma daquelas coisas interessantes da vida. Três filhos de um economista brilhante e uma advogada com pós-graduação na Alemanha, estudando num dos melhores colégios da cidade, mas que só aprenderam a fazer conta com aquela outra mãe, a que viera da roça e não tinha nem o segundo grau completo. Por vezes minha mãe, que trabalhava fora, tentou convencer Neide a voltar a estudar. Quis que ela aprendesse a dirigir e lhe oferecer um carro de presente. Ela, porém, recusou. Na época, lembro que me revoltava com a inércia de Neide. Queria que ela evoluísse. Mal sabia que ela desempenhava com maestria a profissão que tinha escolhido abraçar. Ser nossa mãe. O tempo passou. Nós crescemos. Um dia chegou a notícia. O pai de Neide, diabético, precisava ter parte de sua perna amputada. Novos cuidados iam ser necessários e a mãe de Neide, já uma senhora, não teria condições de tomar conta do marido sozinha. Foi assim que, aos 17 anos, tive de me despedir da minha segunda mãe que, depois de quase 30 anos na cidade, com minha família, precisou voltar para a roça. Ela nunca teve filhos biológicos. Mas seria tolice dizer que ela não foi mãe. Ela foi a melhor mãe que uma criança pode ter. E eu fui a criança mais feliz do mundo por ter sido criada, não por uma, mas por duas mães maravilhosas. Pense nisso. Reconhecer as pessoas que fazem a diferença em nossas vidas. Reconhecer que mesmo as mais singelas profissões são valiosas. Profissionais que se doam com o coração para tornar a nossa vida melhor. Não por altruísmo, por boa vontade, mas por reconhecimento profundo, verdadeiro. Devemos reconhecer de fato. Desde as milhares e milhares e milhões de mães que cuidam de filhos não biológicos, Enquanto a mãe biológica trabalha, como a desta história. Reconhecer aquele exemplo tradicional, o que passa colhendo o lixo. Reconhecer tantas profissões que diariamente tornam a vida de todos, pobres ou ricos. Reconhecer tantas profissões que diariamente, o que passa colhendo o lixo, 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 o lixo. Enche a relação que a vida nos oferece, uma triste ilusão. Porque no fim das contas, não haverá diferença alguma. Pense nisso. Encha o seu coração de amor, de querer bem ao próximo, de respeito. Acabe com as diferenças dentro de você. Trate a todos com respeito, com reconhecimento, com valor Se coloque no lugar do outro Parabéns a você que já faz isso todos os dias Deixe o seu comentário, seu compartilhamento, seu like Você é muito importante para nós E lembre-se, Deus ama você exatamente do jeito que você é E lembre-se, Deus ama você